Atenção, um homem atacou um policial com uma faca durante uma abordagem. Traz essa informação pra gente, Divino. Pois é, Oloares, os policiais estavam em patrulhamento no setor São Francisco, avistaram ali um veículo em atitude suspeita, puxaram a placa e identificaram que esse veículo havia sido utilizado em vários crimes aqui em Goiânia. Claro, os policiais fizeram a abordagem e no momento, Oloares, da abordagem, um dos sujeitos que estava no veículo, eram dois, um deles já desceu com uma faca e já foi pra cima do policial. Claro que os policiais reagiram aí à indevida agressão, trocaram, balearam esse sujeito e a gente tem um vídeo, Oloares, um sujeito bastante perigoso, com uma ficha criminal extensa. A gente tem um vídeo aí do momento, inclusive, em que ele confessa um assassinato. Vamos acompanhar. Eu que matei, eu que matei. Os caras te mandou, eu não tô mentindo. Qual que você não completa? No Ribeiro de Souza. Eu vou assumir, eu tô rodando já, isso mesmo. Não, eu vou passar isso em 1857. Você que matou aquela mulher ali no Calão? Foi eu, não, 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 foi eu que me deu a facada dele. Hoje eu que matei, foi só eu, os caras que mandaram, eu tava devendo, e eu tô devendo os caras, os caras mandaram matar, chefe, pra pintar dívida. Só isso, chefe, por favor. Só isso mesmo, assumiu, assumiu, hein, mano? Vamos conversar, então, com o Major Fernando Machado, aqui do 42º Batalhão de Polícia Militar, que vai trazer pra gente mais detalhes dessa ocorrência. Major, boa tarde. Esse sujeito, um velho conhecido da polícia, confessou esse assassinato. Quem é esse homem que ele matou recentemente? Boa tarde, Aloaz, boa tarde pra todos que nos assistem. Semana passada, né, tivemos um indivíduo que foi esfaqueado no setor São Francisco, que é nossa área aqui do quadragésio 2º Batalhão, e dias depois veio a óbito, né, já no hospital. Então, nosso serviço de inteligência levantou, né, todas as informações, e obteve a informação de que um corola de cor branca ou prata estaria no apoio desse homicídio. Então, as equipes intensificaram o patrulhamento na região e, no dia de hoje, lograram êxito em abordar esses dois indivíduos nesse corola. Um dos indivíduos já desceu armado com uma faca, né, veio pra cima dos policiais, que revidou a injusta agressão, né, efetou um disparo na perna. E, depois, logo após a entrevista, né, nós descobrimos que o mesmo era o autor do homicídio da semana passada, que vitimou o Cauã. Encontraram com eles, inclusive, porções de droga, uma faca, possivelmente eles estavam indo praticar um outro homicídio. Sim, nós já tínhamos informação, né, a motivação era o tráfico de drogas, e que os meios já estavam atrás de outras vítimas que estavam devendo drogas também na região. Tá, então nós conversamos com o Major Fernando Machado, muito obrigado pela entrevista. Mais uma ocorrência bem-sucedida, Oloares, da Polícia Militar, 42º Batalhão. É a polícia na rua pra manter a população segura. É a polícia na rua pra manter a população segura.